Oh Mané, Oh Mané É com você, vai! Oh Mané, Oh Mané Oh Mané, Oh Mané Oh Mané, Oh Mané Oh Mané, É, Oh Mané Oh Mané, qual é teu nome? Oh Mané, que festa é essa? Meu nome é Maré Alta, é Maré Baixa Já dizia, porta aberta, pode entrar Oh Mané, Oh Mané Oh Mané, Oh Mané Oh Mané, qual é teu nome? Oh Mané, que festa é essa? Meu nome é Maré Alta, é Maré Baixa Já dizia, porta aberta, pode entrar Sou filho de uma lavadeira da fonte Filosofia, lavar Sou filho de uma lavadeira da fonte Filosofia, lavar Com as mãos Se deixar o corpo dessa ilha começar a bater Festa, por quê? 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 Festa Tchau, tchau.